Música O Elmix vindo de vitória, os sete mares de derrota. Nessa fase sabe o que isso quer dizer, né? Quer dizer que se sair pro jogo, pega, pega, sobra e não sobra nada. Um a zero o Elmix. Um minuto pro pivô tabelar com Rodrigo Beixo. Devolveu ele balança rede, trave e as chances do adversário. Dois a zero o Elmix. Ficou nisso o primeiro tempo inteirinho. Com uma defesa que pensa numa muralha. Os sete mares forçou e tomou o contra-ataque. Dejar inverte com Beixo. Defesa aberta é rede, três a zero. De novo na velocidade. Paraíba recebe, quebra outra vez a defesa do sete, quatro a zero. Igor brigou o que brigou por ela. Ganhou e repartiu com o William. Mandou pro quinto. Sete mares partiu pro goleiro linha, assumiu o risco e ele é real. Igor, de longe, fez seis, seis a zero e deixou o sete mares de marcas complicado agora no Girasol. Ainda temos a Arcal e mais um jogo. Se quiser tá vivo no campeonato, tem que ganhar a próxima partida, né? Então é o pessoal concentrar e vir pra jogar futsal. Porque essas duas partidas que nós perdemos, nós não viemos no Girasol pra jogar. Já o Elmix Simecal está com um pezinho na próxima fase. E as mãozinhas do goleiro Hamilton pesaram para esse rendimento. É, isso é difícil demais. A equipe deles joga bem, deixa jogar. Mas nosso time mostrou que nós estamos lá mais uma vez pra chegar. Estamos com um grupo bom e vai mostrar que vamos brigar pelo título mais uma vez.